Tava animal bed lá em casa Bati no gabilek escopo Tá bocando baile na quebrada Num sapatinho desentoquei meu fumetão Passando ali busquei uma bala De preferência água ou copão De costume o meu time passa O foco delas é o meu bichão Eu falo ou vocês falam Ritmo bailão Ritmo bailão Volta na minha garupa, parceiro Deixa que o pai vai conduzir, ai Magal Em cima do foguete fatiando Água chacoalhando Só as tia jogando, ai Magal tô passando Em cima do foguete fatiando Água chacoalhando Só as tia jogando, ai Magal tô passando Em cima do foguete fatiando Água chacoalhando Só as tia jogando, ai Magal tô passando Tava animal bed lá em casa Bati no cabelo é que escopo, irmão Da boca no baile na quebrada Num sapatinho desentoquei meu fumetão Passando ali busquei uma bala De preferência água ou copão Eu falo ou vocês falam Ritmo bailão Ritmo bailão E que foi que sono? É mais um lançamento Não tem como Em cima do foguete fatiando Água chacoalhando Água chacoalhando Só as tia jogando, ai Magal tô passando Em cima do foguete fatiando Água chacoalhando Só as tia jogando, ai Magal tô passando Água chacoalhando Só as tia jogando, ai Magal tô passando Em cima do foguete fatiando Água chacoalhando Só as tia jogando, ai Magal tô passando Em cima do foguete fatiando Água chacoalhando Só as tia jogando, ai Magal tô passando Em cima do foguete fatiando Tchau.